Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Faiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pesca, põe na mochila e vai Acha uma praia distante Um horizonte que atrai Um lugar sossegado, presencial, só nascer Deixa os pés molhar Onda chegar até você Logo o sol vai surgir Fazendo contraste com o mar A maré vai subir Vai ficar bom pra pescar Peixe, galo, sargo, pampo, parati ou marimba Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá Bagri, budiel, baiago, corvina Carapé, bacharel, betara, tainha Rosal, chumbulinha, molinete e carretilha Na praia, embarcado, na encosta ou na ilha Pescar é estar em harmonia Curtir a natureza É parar, refletir e agradecer a Deus por tanta beleza Os pássaros, as árvores, as pedras e o mar Sol, a lua e as estrelas Vem curtir, vem pescar Vem curtir, vem pescar Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estressa e te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estressa e te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Só quem pesca sabe a sensação da embreagem cantar De ouvir a linha, rangir, ponta da vara envergar De vibrar e pedir pra linha não estourar Decepção quando arrependo e ver o peixe escapar Mas pescar é curtir, então nem vou me estressar Arremesso mais distante, vamos ver no que dá E se o peixe não vir, e se o chum me roscar Pra mim tudo vira festa, pois eu amo pescar A gente pesca porque eu me ajudo a preservar Pra que nossos filhos, nossos netos também possam pescar Então não vem poluir ou não vem desmatar Apague bem sua fogueira quando for acampar Se ela lastra, queima, mata, acaba com os animais Aos pouco tudo vai subindo e logo não existe mais Por isso, mano, eu te falo, aprenda a dar valor Tudo que tem na terra é presente do criador Mano, eu te falo, aprenda a dar valor Tudo que tem na terra é presente do criador Por isso, pegue sua estralha e te pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha e te estressa Manda embora com as ondas do mar Pegue sua estralha e te pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha e te estressa